Fala minha galera, ó, fazer aqui uma homenagem ao grande irmão Lázaro que acaba de nos deixar vítima da Covid, espero que essa pandemia passe logo pra gente voltar à nossa rotina e é por isso que eu vou fazer essa homenagem aqui pra todos vocês também, pra meu grande irmão Lázaro. Solta! A Deus eu me entreguei, o barco do meu ser, e entrei no mar afora Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora A minha vida é do mestre, meu coração O meu caminho é do mestre, minha esperança Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me...